Debaixo d'água Sem contato com o ar Mas tinha que respirar Todo dia Todo dia, todo dia Todo dia Todo dia, todo dia Debaixo d'água, por enquanto Sem sorriso e sem pranto Sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar Mas tinha que respirar Debaixo d'água Ficaria para sempre Ficaria contente Longe de toda gente Pra sempre no fundo do mar Mas tinha que respirar Todo dia Todo dia, todo dia Todo dia, todo dia Debaixo d'água, protegido, salvo, fora de perigo, aliviado, sem perdão e sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar Mas tinha que respirar Mas tinha que respirar Mas tinha que respirar Todo dia, todo dia Agora que agora é nunca agora Posso recuar Agora, sinto minha tumba Agora, o peito até tumbar Última resposta Agora, quartos de hospitais Agora, abrem uma porta Agora, não se chora mais Agora, chuva evapora Agora, ainda não choveu Agora, tenho mais memória Agora, tenho o que foi meu Agora, passará a paisagem Agora, não me despedi Agora, cumpro uma passagem Agora, ainda estou aqui Agora, sinto muita sede Agora, já é madrugada Agora, diante da parede Agora, falta uma palavra Agora, o vento no cabelo Agora, toda minha roupa Agora, volta pro novelo Agora, lindo em minha boca Agora, meu avô já vive Agora, meu filho nasceu Filho que não tive Agora, criança sou eu Agora, sinto um gosto doce Agora, vejo a cor azul Agora, mão de quem me trouxe Agora, sou meu corpo bom Agora, eu nasço lá de fora Agora, minha mãe é o ar Agora, vivo na barriga Agora, eu brigo pra voltar Agora, agora 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 Agora, minha mãe é o que eu estou a fazer Agora, minha mãe é o que eu estou a fazer